Duvido que você vai encontrar pra namorar Um cara como eu Com coração tão puro e carinhoso como eu Amor meu Que cante noites de luar, canções para você Que queira somente o teu bem e não faça você sofrer Duvido que você vai encontrar Outro romântico como eu sou Educado e generoso como eu E cheio de amor, meu amor Eu não tenho boa aparência Mas sou bonito por dentro Educado e passivo E só um pouco ciumento Eu não tenho boa aparência Mas sou bonito por dentro Educado e passivo E só um pouco ciumento Ah, meu amor Com coração tão puro e carinhoso como eu Amor meu Que cante noites de luar, canções para você Que queira somente o teu bem e não faça você sofrer Duvido que você vai encontrar Outro romântico como eu sou Outro romântico como eu sou Educado e generoso como eu E cheio de amor, meu amor Eu não tenho boa aparência Mas sou bonito por dentro Educado e passivo E só um pouco ciumento Eu não tenho boa aparência Mas sou bonito por dentro Educado e passivo E só um pouco ciumento